Música Vamos dar continuidade às atividades de formação de dia internacional na CURUS. Hoje temos entre nós, porque estávamos a tentar que chegassem aos restantes alunos, que pediram para também participar conosco nestas atividades, da Universidade de Sénior de Algege. Mas temos estado a aguardar que também venham, que também cheguem, não é? Por isso temos estado aqui a dar um compasso de espera. As atividades de hoje vão surgir-se a dois tipos de atividades. Tem que ser um bocadinho mais. Vamos, peço desculpa, vamos primeiramente ver o filme sobre a atividade dos arquivos, aquilo que nós fazíamos nos arquivos, considerando que este ano o CIE lançou como mote arquivos, harmonia e amizade, e de que forma é que os arquivos eram integrantes e divulgavam informação para a sociedade civil e de que forma é que essa informação poderia ser útil à sociedade. É primeiramente um filme que mostra aquilo que nós fazemos no dia a dia, de que forma é que nós disponibilizamos informação e de que forma é que essa informação possa ser utilizada, de que forma é que o nosso trabalho é universal e transversal, que vamos demonstrar primeiramente. A segunda atividade, que vão ser as duas efetuadas, que é pela doutora Fátima, que é pela doutora Joana Braga, Cátima Ramos e Joana Braga, a segunda atividade vem de encontro de novo à universalidade do conhecimento e tem a ver com o facto de um manuscrito adquirido por nós, que faz parte da nossa livraria, de que forma é que esse manuscrito introduziu e demonstra as introduções de produtos que são no nosso dia a dia e de que forma é que toca nos vários pontos do mundo. Não quero não andar mais sobre isso, porque estão aí as duas pessoas que vão falar sobre o melhor sobre o que é 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 o que é. Que conta a história dos nossos dias e que, como uma imagem pixelizada, revela, ou é o fruto do trabalho, um conjunto de pessoas dentro da Unidade Orgânica, a Divisão de Tratamento Técnico Documental do Petón, mas também de uma organização, já no âmbito de serviços da Direção Geral, Livros dos Arquivos e das Bibliotecas. Não sei o que se gostariam de comentar, de perguntar alguma coisa que vos tenha suscitado dúvidas acerca deste filme, que gostassem de ver esclarecida. Então, vamos começar, ou vou continuar. Eu posso fazer muito. Há muita coisa que já está explíndo na net, mas, digamos, é uma frase muito pequena, não é? Sim. Não temos ainda a documentação toda tratada. Portanto, digamos que temos um conhecimento genérico dos pontos todos, mas só parte está tratada. Então, eu digo tratada, é explorada nos seus conteúdos, é descrita e é aportada. Embora possa aceder a grande parte deles através dos instrumentos de descrição que a tratam de uma forma global. E aí tem os guias de fundos e consegue, de uma forma geral, aceder a um conjunto de informação mais genérica. Mas, depois, se quiser perguntas mais específicas, aí, às vezes, não conseguimos responder porque ainda não conhecemos os conteúdos. Sim, mas, portanto, o acesso ao conhecimento, o acervo que existe, digamos, não está tudo já disponível na net. Ver que há, não estou a dizer que esteja digitalizado tudo, mas, digamos, aquilo que existe, já está lá tudo. Não sei se repara daquela imagem em que lia instrumentos de descrição dos fundos documentais. Se aceder a esse, tem um índice, pica e tem uma forma de localizar, não é? O que pretende. E, depois, o índice tem a ideia, porque ele integra o conteúdo dos fundos todos a um trabalho no meu colega, tem que fazer a Joana a explicar. Explica lá, Joana, que é legítimo o que eu te peço. Estava a me esquecer que a Joana é que você se faz. O que a Fátima estava a referir era uma lista dos instrumentos de descrição, que são os instrumentos, os catálogos, os índices que podem dar acesso à documentação e que foram sistematizados numa lista em formato digital e que têm hiperligações tanto para o catálogo como para outros índices que estão digitalizados. Nessa lista estão elencados todos os fundos e coleções que a Torre de Tombo tem e trabalha. Para além disso, para além dessa lista, uma lista que tem constante evolução, porque tem sempre novas coleções, novos fundos a entrar. Amanhã vamos ter uma sessão de assinatura de protocolos de doação que nos alegra porque as pessoas significa que as pessoas confiam na Torre de Tombo para doarem os seus documentos para a posturidade. Mas para além dessa lista, existe também o catálogo em linha que está disponível no sitio web da Torre de Tombo e não é sala de referência, mas pode consultá-lo confortávelmente em sua casa. através do sítio web da Torre de Tombo em que, então, com qualquer palavra, poderá pesquisar o que eventualmente possa interessar. O resto, é uma pesquisa como na outra base de dados. Enfim, é certo que ainda não chegamos ao conhecimento total de todos os documentos, mas também seria um pouco, se calhar, infantil, pensar que conseguimos fazer tudo porque isto é a trabalho para muitas gerações de arquivistas, sabindouros, porque nós sabemos que aquilo que o utilizador pretende é chegar ao documento que lhe interessa especificamente, mas nós nem sempre conseguimos chegar a esse nível de pormenor, essa profundidade da descrição. Contudo, deve conhecer o site da Torre de Tombo. Em complemento àquilo que a Joana acabou de dizer, posso sugerir, se quiser, numa página inicial, no menu, tem exposições virtuais e aí encontrou uma lista de fundos que nós fomos assinalando ou a partir da agenda cultural que nos foi possível acompanhar e para a qual temos documentos para documentar e através de eventos em que nós constatamos dos fundos e aí já tematicamente consegue encontrar também um outro tipo de conhecimento, portanto, são sugestões que nós somos. Se me passa mais ou menos. Portanto, se eu andar para ouvir alguma coisa, tanto faz ver o próprio Arleto como vir aqui, isto é, os instrumentos que aqui existem não são mais, digamos, não facilitam mais, não vão até mais longe, isto é, aquilo que é possível fazer-se na web, na parte, também é possível fazer aqui, a não ser, evidentemente, na obtenção do próprio documento, bem? Eu digo, é na listagem daquilo que existe. hoje em dia, nós trabalhamos diretamente para a base de dados e alimentamos a base de dados e já não produzimos instrumentos em formato de papel. Agora, há descrições e instrumentos de descrição que estão disponíveis aqui, em formato de papel, que não estão ainda transportes para a base de dados, de modo que são complementares, senão, a consulta de um não dispensa a consulta do outro. em que toca aos catálogos de documentos específicos, esses ainda têm de consultar aqui, presenciam muitos deles. Então, vamos ao secretário Fátima. Há mais um. Bom, diretora Fátima. É uma curiosidade. No limite, todo o documento público ou privado poderia estar na torre do tomo, o que significa que é preciso definir prioridades, orientações. E a minha pergunta tem a ver com o seguinte. Há alguma orientação ativística no sentido de buscar mais determinado fundo documental do que outro ou não? Em relação às aquisições? Sim, em relação às aquisições. Nós temos um documento no qual nos vaciamos da política de aquisições. E esse documento orienta-nos para determinado tipo de critérios, não é? O que tem uma dimensão nacional, porque os arquivos têm, apesar de tudo, uma jurisdição territorial, o que tem notoriedade, o que tem um valor excepcional, o que tem um valor de complementaridade em relação àquilo que já existe na torre do tomo, ou que, pelo seu conteúdo, se impõe. E o livro que vamos apresentar-vos, e que pensámos que vos interessaria reuniado hoje, preparámos nesse sentido, vai ao encontro desse aspecto, porque é uma aquisição recente, de 2015, apareceu-nos no loco de leilão, e um dos fatores que nos levou a adquirir foi exatamente porque ele correspondia ao pensamento global do século XVI, que, obviamente, tinha os protagonistas dos descobrimentos, aqui é veiculado através de Espanha, e que tocava as áreas que já eram conhecidas dos portugueses e dos espanhóis e, portanto, do mundo, então, enfim, mais ativo, e, portanto, ele impôs-se a partir dessa universalidade, até porque acabava por ir ao encontro do espírito da documentação que já se encontra na coleção manuscritos da livraria, que tem já esse valor de universalidade. Portanto, é um bocadinho essa orientação que temos para a aquisição de documentos, embora pese, obviamente, o nível de complementaridade do que já existe ou de documentação que manifestamente se impõe porque se trata de documentação que tem um valor incontrolável e que deve ser preservada na tua botão e que pode encetar um novo fundo. E, depois, também, há aquelas orientações que o diretor-geral dá e que nós recebemos. Portanto, grosso modo, é esta coisa. E as outras sem falar das que são impostas pela lei e que todos os arquivos distritais e que a Torre do Tombo, tendo integrado o arquivo distrital de Lisboa, protagonizam. Não sei se respondi. não sei se o que é não sei se que é a hora de ser. Não sei se nem todos os poes, naturalmente, estamos vivos para qualquer pessoa. Deve haver algumas questões de privacidade? É uma questão de que é uma pessoa que está sendo um investigador ou se é um familiar do próprio. Essa é a gradação considerada para disponibilização da documentação, o que sempre temos que reservar. E depois também, se os documentos são muito recentes ou têm assuntos sensíveis, temos que olhar aos anos de produção, os 50 anos de produção. E temos muito, por exemplo, no ano passado tivemos a doação da documentação do General Soares Carneiro, pelos seus filhos, e obviamente essa documentação vai ter que ser abordada com atenção, porque tem todo aquele pós-25 de Abril, todas as reuniões com os militares, e há coisas que são absolutamente públicas, e teremos de ter atenção aquilo que é público e é comunicável naquilo que não se dá. Acham que podemos passar? Eu queria só apresentar-vos, aliás, era a primeira slide que surgiu, sobre estas belas flores, tão florido e tão colorido, que foi proposta do Conselho Internacional de Arquivos, e que serve de tema ao Congresso que se irá realizar este ano em Ceú, na Praia do Sul, sobre o lema de Arquivos, Harmonia e Amizade, e com estas flores, que aproveitámos para dar também uma certa flor, às vezes é uma profissão que, apesar de poder ser tão útil a tanta gente, não é assim tão, às vezes tão colorida, é mais preto e branco, ou beijo e castanho, conforme a idade do papel, ou do pergaminho, ou então completamente expurso, se tratarmos de suportes, às vezes, mais recentes, e aos quais, se não se tiver a devida cautela, não conseguimos aceder. De modo que irão ter presente sempre estas flores, em toda a nossa apresentação, que a Fátima irá começar. É uma apresentação a quatro mãos. Então, o tal livro que eu vos disse, que tem sido adquirido em 2015, e que trata das coisas que vêm das Índias Ocidentais. Portanto, é um trabalho desenvolvido pelas ruas. Esta é a página de título, e aqui podemos chamar a atenção para dois momentos. O livro de que se fala, que é produzido no século XVI, 1569, por Nicolau Monardes, o médico sevilano, e a tradução, que é já do século XVII, 1676, pelo padre Gregório de Torres Arguinho, de uma igreja de São Martim, do corte de Moreira de Rei, e que se depara com este livro do médico espanhol, e que o acha incontrumável, e entende que o há de traduzir. Então, são dois momentos. Claro que vamos falar do médico sevilano, talvez tenha que passar por aqui, vamos falar do médico sevilano, através da tradução do nosso paro do século XVII. Concebemos a apresentação em seis pontos. Nós, os outros, geografia do conhecimento, informação e experiência, que eu vos apresentarei. Sua história, quem, quando, onde, o que e como, que tem também alguma geografia, através de outra forma, que eu vos vou apresentar, que será desenvolvido pela Joana. Nós, os outros, estamos no século XVI, e nós, neste tempo, incorporamos já uma série de outros que fazem parte da nossa cultura. São todos aqueles que vêm da Antiguidade Clássica, que vêm do Oriente, que vêm dos Árabes, e que nós já incorporamos. Nós, os que fazemos os descobrimentos, em primeiro lugar, espanhóis e portugueses, e depois os outros, que neste caso, são, obviamente, os índios, das índias ocidentais. Geografia do conhecimento. Os autores que são mencionados, aqueles que eu vos vou apresentar, vão poder ler, são apenas uma ínfima, enfim, representação da sistemática referência de autores que Nicolau Monardes menciona. O que significa que é um homem bastante bruto. Porque ele ou cita os autores e as suas obras de forma esmédica, ou cita partes dessas obras. E, portanto, encontramos autores do mundo clássico, Glessio e Roma, do mundo oriental, Pérsia, Arábia e China, Europa do século XVI, e depois as Índias ocidentais, que neste livro também são referidas como Nova Espanha. Os romanos que ele menciona, entre outros, o Plínio e o Velho, História Natural, de Oscóritos. Eu paro aqui um bocadinho de Oscóritos para, a partir daqui, sair um bocadinho e voltar. Porque acho que é significativo para o próprio espírito deste livro. O Dioscóritos é um homem de origem grega, mas que vive em Roma, e que é conhecido pela sua obra, que recebeu o título latino de De Matéria Médica. Diz-nos, dizem-nos várias fontes na internet, que esta obra permaneceu em uso durante cerca de 1500 anos, recebendo, à maneira dos antigos, vários acrescentos, vários comentários, mas nunca deixou de ter uma utilização continuada. Até que caiu um bocadinho em desuso, quando no século XVI apareceram outras obras, que no fundo podem ser protagonizadas também por aquele livro que vos estou a apresentar. A pedra de azar é o título de um capítulo bastante longo que Nicolau Monardes desenvolve e que cuidadosamente procura esclarecer, apoiar-se em depoimentos, apoiar-se em obras, para mostrar que aquilo que está a referir não é fantasia. Temos um homem do século XVI preocupado com a experimentação e com a comprovação. A propósito, esta pedra de azar, exatamente porque foi tratada por autores de diferentes línguas, consegue ter designações em hebraico, em árabe, em espanhão, naturalmente, em persa, por e a tiante. O Galeno. O Galeno é um dos autores que Nicolau Monardes, que Nicolau Monardes menciona. O Rásis, isto são os nomes que ele refere na sua obra e que depois tem este desenvolvimento que estamos a ver. É um autor persa. O Rabinoses do Egito é de facto espanhol, ele nasce em Pórdova, mas por causa do tempo em que ele vive entre as invasões árabes, ele é obrigado a sair de Espanha e faz-se deslocante pelo Mediterrâneo até que acaba no Egito. Daí, ele ter este nome. Ele de facto morre em Fóstat, em 1224. Chegamos ao século XVI, temos um suíço que está aqui não porque seja naturalista ou porque seja médico ou filósofo ou alquimista, mas porque escreveu um livro sobre animais. E porquê é que aparece aqui a cabra monoteza? Porque a pedra vazada se atribui a uma pedra pequenina que é gerada por um animal e que depois a espela e que tem estais propriedades tão diversificadas como curar desmaios, ajudar a curar a peste, é um bocadinho universal, ajudar a curar aquilo que hoje podemos entender como as depressões, mas isso funciona também como contra-feira. O suforo vivo é um dos temas de outro capítulo que o Nicolau Lunardi escreve e para vos mostrar um aspecto que também caracteriza o conteúdo dos seus capítulos é que ele menciona as pessoas que visitam, neste caso, ele visita a boutica, este primeiro dia muito burgos naturalmente é espanhol e faz um comentário sobre as pessoas. Este comentário que ele apresenta aqui repete-se várias vezes a partir dos autores que ele também conhece. Engraçado, porque acerca do suforo vivo o Nicolau Lunardi faz este documentário que me pareceu que gostariam de ver e que é bem engraçado que é uma diabólica invenção da pólvora e é tão expressivo que não podia ser deixado fechado dentro do livro. Aqui temos outros autores aproveitando o tal conhecimento do século XVI que já está em evolução e utilizando a própria expressão do autor médicos modernos de nossos tempos que se referiam à pedra de azar são homens de origem italiana e o Hierónimo Montu é o médico do rei francês. A procura na informação e a comprovação da experiência passa ainda por a procura de depoimentos e o registro de depoimentos. E aqui temos um outro aspecto que tal aspecto também nos levou a interessarmos por esta acessão é que ele toca também a experiência dos portugueses. e de facto ele próprio diz que tem procurado com suma de inteligência e um querido dos que vêm da Índia de Portugal das Índias Orientais ainda por causa do negócio que ele trata aqui ainda é pedra de azar. Acaba por a propósito registar histórias da história e aqui para mostrar o valor da pedra de azar ele diz que os reis da Índia Oriental atinham em grande estima ou se gravam e sabíamos o valor curativo daí que tenha constituído um presente que o rei de Cuxim oferece ao rei de Portugal na primeira conquista que teve e depois mencionam entre as pousas preciosas que vinham da Índia Oriental daí o valor atribuído às virtudes que nos dizem da pedra de azar e o engraçado é que como é gerada dentro de um animal ela é pouco maior que uma ruma continuou o texto e assalienta-se que é reconhecido o conhecimento das suas virtudes foi a primeira que os portugueses trouxeram na Espanha estamos a ver como as coisas circulam e os grandes efeitos que os índios das Índias Orientais com elas faziam e outra vez a menção a menção no meio daquilo que é precioso como os diamantes os rubis e as outras coisas preciosas ainda no tal capítulo dedicado a pedra de azar para que o autor esforce-se por dizer que parece incrível que me merecia hoje no nosso falar no nosso modo de exprimir e parece incrível mas a verdade é que com os depoimentos com os tratamentos feitos que a própria utilizou a verdade é que isto não é fantasia e tira-se este excerto do texto do autor do século XVI exatamente no esforço que ele faz para mostrar que não é de ânimo leve que defende a dita pedra de azar este trecho que como veem vem no fólio 3 logo no início do livro é demonstrativo da preocupação que o autor Nicolau Monartes tem ao produzir o seu livro ele sabe que algumas pessoas já conhecem a importância das raízes das plantas que vêm das outras partes do mundo nomeadamente das índias ocidentais ou da nova Espanha mas ele entende que esse conhecimento é só de alguns e o valor ou no fundo o ganho que existe pelas suas virtudes curativas em que esse conhecimento seja universal é tal que ele entende que o deve registar e como o texto é grande não vem aqui mas a seguir ele diz eu espero que a partir do meu registro outros venham e à maneira dos livros antigos e acrescentem comentem confirmem e possigam isso não está aqui porque é grande mais um apontamento os capítulos grosso modo seguem esta menção portanto o autor diz sempre descreve a raiz ou a planta do que trata ou naquele caso da pedra basada quem é que a produz o nome no caso devido das índias espanholas o nome dos índios lhe dão uma coisa engraçada nem tudo é novidade o que constata o homem do século XVI é que apesar de estarmos se eles tenham noção da geografia em zonas do globo diferentes nem tudo é completamente diferente ou seja há plantas que são semelhantes nas índias ocidentais e nas índias orientais e isso é engraçado portanto entre o plano das índias ocidentais e no cru e as que trazem os portugueses da Xíndula da Xíndula e portanto este permanente voltar àquilo que os portugueses também fazem é digno de medição a utilização que os índios dão a preparação e a conserva daquilo que é utilizado para fins medicinais como se administra em que quantidade e a dieta que se deve fazer a seguir pronto agora passo a palavra às partes eu vou continuar os ensinamentos da Fátima sobre espíritos mas de um ponto de vista talvez mais técnico mais aquilo que o mestrado é que o arquivista tem que fazer para explorar um documento destes e tentar tirar toda a informação possível para que possa ser fornecida aos nossos utilizadores ou a quem mais estiver interessado um primeiro tópico que é essencial e eu vou falar só sobre o mínimo indispensável para a descrição arquivística em um primeiro tópico que nos interessa sempre ou conferir a autenticidade ao documento é a sua história que se chama a história custodial e arquivística neste caso nós desconhecemos por completo por que mal se é que passou este documento não temos ideia que se chama pequeno recorte que não se vê muito bem peço desculpa aliás o fundo também não se vê muito bem mas isto apaga aqui o Santa Gáubi não nunca fica um pouco difícil controlar estas luzes mas temos aqui um pequeno recorte talvez de um catálogo de leilão ou de um jornal não sei em que surgem dois exemplares desta obra mas impressa e que estão à venda porque têm um preço à frente e este livro do livro do Almonardes foi impresso e quem deteve este exemplo claro interessou-se de tal modo e achou de tal modo que era importante exportou este pequeno este pequeno anúncio e inseriu dentro do documento mas definitivamente como ele foi comprado em leilão como está aqui dito o ano passado nós não sabemos por que mal passou é sempre uma incógnita para nós quando adquirimos documentação em leilão é sempre bastante difícil nós conseguimos captar o percurso dos documentos e depois temos que fazer aquelas perguntas básicas que geralmente se fazem quem o que quando como enfim e é isso que nós enquanto arquivistas também temos que perguntar ao documento e tentar obter estas informações neste caso temos aqui destacam-se dois autores principais para além de todos os outros que a Fátima falou de todas as outras pessoas e médicos que foram citados e que são citados no texto enquanto assunto nós temos aqui dois autores o Nicolau Monárquez enquanto autor do texto e o Gregório o padre Gregório de Torres Arguim enquanto tradutor para português do texto do Nicolau Monárquez de modo que quem aqui podemos logo citar dois autores o que isto basicamente é um livro de medicina escrito pelo tal Nicolau Monárquez em que fala essencialmente de muitos dos produtos dos novos mundos trazidos não só pelos portugueses mas também pelos espanhóis muitas vezes refere vai referindo a sua utilização faz também uma referência e que a Fátima não falou mas acho curioso e ontem partilhou comigo que muitos desses produtos como a pimenta já eram plantados já eram plantadas nos quintais que as pessoas utilizavam cotidianamente na preparação dos alimentos e depois vai fazendo também a par das suas impressões sobre os produtos os seus benefícios a sua forma de utilização fazendo pequenas impressões com apontamentos de história Temos então depois o quanto quando é que isto tudo se passou quando é que este documento é que vamos recuperar quanto à data as datas possíveis que podemos fornecer para localizar o documento no tempo e temos uma data de produção do texto de 1569 e uma data de tradução de 1676 neste caso está bem expresso no primeiro fólico do livro temos onde para onde é que este livro nos remete para que espaços para que pontos deste nosso ainda do planeta temos Sevilha Viana do Castelo onde nasceu o padre Sevilha onde tinha nascido o Nicolau Monardes e São Martinho do Coto de Moreira de Rai onde o nosso tradutor era padre mas o documento cita muitos outros espaços e muitos outros onde que é uma pergunta muito frequente nos arquivos saber obter informação sobre especificamente sobre determinados locais ou de Portugal de uma forma mais específica ou genericamente sobre outros pontos do globo temos dos territórios da Nova Espanha ou das Índias Ocidentais como Cuba Santo Domingo Porto Rico Nicarágua ou México e temos ainda fala-nos no Peru em Quito especificamente e depois genericamente em toda a costa da terra firme depois aquilo que posso dizer foi muito genérica é que no Arquivo Nacional da Torre do Tombo seguimos as normas internacionais do Conselho Internacional de Arquivos que foram transpostas para umas orientações desenvolvidas aqui na Torre do Tombo chamadas orientações para a descrição arquivística e aí o que é que nós vamos ter que ter em atenção são estes além de outros mas pronto limita-me aos absolutamente essenciais e àqueles em princípio um utilizador pretende-se ter a documentação e pode-se ter a documentação com este tratamento arquivístico feito com fornecendo um título fornecendo umas datas uma dimensão e suporte e alguns outros elementos de informação que eu não achei que seria fastidioso estar aqui a falar porque terá um interesse mais relativo como título nós aqui tivemos a sorte de escrever mesmo um título que pudermos ir buscar diretamente ao próprio documento está marcada verde aquilo que consta como título ainda é um pouco longo mas é o título que o próprio documento tem temos então duas datas que podemos inscrever no local no elemento de informação mais correto e mais apropriado para dar essa informação sobre as datas temos a dimensão e suporte este é o aspecto que o livrinho tem que é pequeno não é muito grande por acaso verificámos que este é envolto num pergaminho e que tem foi um aproveitamento de um pergaminho que tem um documento manuscrito de modo se virar a página se virar a capa vê-se que é um aproveitamento de um pergaminho está escrito em português não tivemos oportunidade porque é difícil de ler está muito desvanecida a tinta seria impossível para cá não se veia nada realmente desculpa aqui assim vê-se mais qualquer coisinha como podem verificar mas é uma capa de pergaminho e que ainda podemos explorar o documento ainda mais neste sentido a capa foi um aproveitamento o que é que dirá o que é que dirá aquele documento também poderá dar pistas sobre a utilização a utilização do do próprio do próprio livro ou da sua origem quem sabe se não foi o próprio parco o Gregório que o padre Gregório que aproveitou encontrou um pergaminho lá nos confins da sua igreja e tentou aproveitar para servir de capa o que é muito habitual e temos um hábito de conteúdo o livro está dividido por capítulos este é relativo ao bálsamo e seguindo todo o livro nós conseguimos dar informação sobre o seu hábito e conteúdo e podemos explorá-lo de mil e uma maneiras tal e qual como a Fátima o fez e apresentou e depois para se chegar ao livro é indispensável a nós apresentarmos uma cota enfim um número o seu número de identificação neste caso foi é o manuscrito da livraria uma grande sal de manuscritos um pouco dispersos chama a coleção o seu número de sequencial que foi atribuído e depois temos então o resultado final que é aquilo que se poderá consultar no catálogo em linha que já está disponível para consulta e para poder ser consultado livremente quem estiver interessado em ver agradeço agradeço a vossa atenção a torre do tombo tem meios técnicos para isso quer dizer se há raio-x exames a infravermeios ou outros técnicos para computar a informação às vezes não é necessário grandes meios técnicos para nós conseguirmos dar um pouco mais de informação neste caso estava a falar do pergaminho que envolve o documento em geral tem por exemplo talvez por exemplo talvez uma desinfecção dos sim isso é feito antes de subir para o depósito tem que ser é expurgado outra utilização da palavra expurgado é expurgado emitido uma câmara de expurgado é higienizado se for necessário e depois é que sai fica com o seluzinho que indica a data em que recebeu esse tipo de intervenção e depois é que está em condições de ser a condicionar com os repósitos agora em termos de leitura se digitalizar quando não tem um esvanecimento de tinta mesmo tendo consegue melhorar bastante a capacidade de leitura quando nós estamos a trabalhar e em casos em que é complicado isso também faz parte do nosso quotidiano nós socorremos ou de lentes mais fortes ou às vezes de ultravioleta que ajuda a ler melhor mas interno aqui mas eu acho que a digitalização oferece de uma forma geral uma franca melhoria de leitura agora em relação ao tempo é o tempo que pudermos ter neste caso para vós como nos preparámos a sessão lemos o livro do fio a pavio e dá muitas coisas por dizer como aquela do quintal que eu achei lá assim que é vermos de facto muita transformação que traz surgir em gigro verde e verifica-se que ele dá uma planta muito gira e os jardins já fazem diferença e já há um espanhol enfim com outra categoria social que propõe ao rei contratar-se uma plantação portanto depois é muito que começa a lidar e é muito engraçado porque na leitura nós ensinamos imagens e já vemos as coisas em si e não é difícil de imaginar e portanto é muito engraçado mas este tipo de leitura de fio a pavio no dia a dia por exemplo agora temos um projeto de corpo cronológico em que cada um tem que fazer pelo menos 1.300 de meta considerando que para superar tem que fazer mais 30% não há tempo para isto portanto fazemos uma descrição mínima obrigatória de ser e adequada àquilo que o elemento precisa e que os senhores leitores também precisam de receber mas não andamos a rever a ler o livro neste caso foi uma situação e que eu acho excepcional mas que vale muito a pena porque acho que assim se valoriza o património e acho que a informação que se levanta a partir destas páginas que não têm bonecos mas que acabam por ter porque é tão interessante o que ele diz que consulta e vai a este e vai a aquele e refere depolimentos etc é tão interessante que se torna fascinante a leitura isto para dizer que a descrição arquivística nunca está completa é sempre possível acrescentar mais alguma coisa e que nós vencemos conseguimos abarcar toda a informação que os documentos nos fornecem não é? é sempre os utilizadores terão sempre que eleer o documento nunca nada será substituível à leitura interessada num documento em engenho específico neste caso específico que vocês já já leram e já acrescentaram algum valor tipo que sugestão a vossa modificação a vossa leitura de o que a parte descritiva reflete a Joana menciona os capítulos todos e ao ver o título dos capítulos isso é expressivo agora não sei como é que vai ser planeada a disponibilização deste documento vai ficar disponível vai ficar disponível na nossa página estas intervenções mas na descrição há muita coisa que não tem cabimento porque enfim é bastante puroso todo este trabalho acaba por ser neste caso já estava feito mas mas quando fizeste a descrição fizeste primeira a descrição fiz a descrição de uma forma muito genérica a Fátima fez a leitura mais aprofundada mas as informações que a Fátima passou não estão neste registro descritivo eventualmente e isso é um trabalho que iremos fazer é dizer refer também e pôr lá os nomes das pessoas que são referidas outras circunstâncias ou outras informações que o Nicolau Monartes devem ser acrescentadas a título de indicador descolador faz morar não é? é interessantíssimo ver o número de pessoas o número de autores que o Nicolau Monartes registra e é muito muito engraçado porque isso demonstra que aquele homem tinha a possibilidade de chegar a essas obras e as conhecia e muitos deles são árabes eu imagino que uma das coisas às vezes mais difícil será datar um documento isto é nem sempre é fácil não é imediatamente qual é a data do documento isso como é que é isto? é preciso relacionar ver enfim no fundo se há uma coisa da escrita o que é o que é os acordos ortográficos é um aspecto digamos o suporte ligando aqui com a pergunta do lado o suporte a data do suporte enfim pode-se dar às vezes sei lá a datação do caralho 8, 14 esse tipo de isso não é habitual ter de fazer-se não é? não não é até porque a quantidade de documentos que nós temos não datados enfim não é não sei se mas há várias várias pistas que nós podemos seguir algumas externas como enfim o suporte ou as marcas de água ou outra em que conjunto é que aquele documento se integra outras internas como pessoas a que são referidas que acontecimentos de que é que trata que está enfim é um tipo de letra e conseguimos pelo menos dar entre um século e outro enfim somos mais para trás e às vezes será sempre mais difícil nós localizarmos as pessoas e conseguimos caracterizar a letra ou é sempre um bocadinho mais levanta muito mais dúvidas mas para a frente geralmente pelas referências que existem no próprio texto conseguiremos ao menos dar uma aproximação ao século às vezes com sorte ou um ano ou uma década e por isso temos vários recursos que as orientações também nos ajudam ou optamos por um intervalo de datas que como é dado por nós apresentamos em parênteses retos no retirado do documento ou temos de produzirmos um cerca de ou um pós temos algumas hipóteses se grosso modo percebemos que é de 300 ponos um 3 traço-traço é naquele intervalo temos este tipo de recursos e depois somos muito ajudados também por utilizadores nossos que são porque nós acabamos por ser generalistas não é? somos especialistas no tratamento arquivístico quanto à história nós somos generalistas temos que ser um pouco de tudo mas depois os nossos utilizadores e os nossos leitores muitas vezes que são especialistas em determinado tema em determinado assunto em determinada época em determinado ponto do planeta ajudam-nos e dizem oh este documento é de tal data por isto ah ótimo pronto e acrescentamos modo que também todo este trabalho de descrição arquivística é muito colaborativo também pelo menos da parte dos nossos utilizadores muito temos a agradecer sim mas não reparem por vezes por vossa própria iniciativa não é esses especialistas ou digamos é pronto apareceu aqui disse e ficou arrastado isto é podiam recorrer não é isto é sobre esta matéria temos aqui ah não isso pode ser fácil sim 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 mas o carbono que a sua conhecesse alguma coisa alguma coisa porque ela foi sujeita a tal a tal lesão não viria tudo não viria tudo não não viria tudo não viria com algum papel ou com a árvore que o papel foi feito era complicado agora que época foi é agora a escrita não é o documento pode ser muito foi não é bom eu queria só a típica de despedida que é sempre o seguinte se tiverem curiosidade como também já tocámos um bocadinho a questão das aquisições nós temos ali a exposição já preparatória do evento da manhã destas cartas e protocolos de situação se tiverem curiosidade tem ali as bolas que vão ser doar-nos a linha como a entrada da documentação se faz previamente se tiverem gostem de ver podem ver temos a nossa colega Maria dos Renegres se quiser poderá dar um toque ou eu se quiser posso fazermos uma pequena apresentação e que é demonstrativo também da parte preparatória da entrada de documentação que depois tem um fim um acabamento assim eu acho que o tratamento arquivístico também é uma espécie de máquina do tempo porque quando nós tocamos várias épocas nós acabamos por mergulhar como aconteceu agora com este documento e isso é muito gratificante sabe é uma experiência de diaria que ninguém nos tira e isso faz-nos estar continuamente empenhados e estimulados a este trabalho eu não considero de todo que sim e a pessoa diz e a pessoa diz se há eu tenho aqui mais uma passagem para documentação antiga mas mesmo em relação à moderna eu acabo por achar sempre interessante porque a pessoa mergulha e porque há uma série de assuntos que nos são transmitidos e nós não temos assim tanto a memória da história e tanto o suporte dos factos o ensino da história que eu apanhei é o ensino das grandes tendências da história que não é social da história institucional e política e o facto ficou um bocado para trás e aqui nós podemos ver e acho que também temos esse valor educativo por exemplo se for ver o José Silva Carvalho nós pedimos empréstimos à Inglaterra desde o século XIX acho que se os portugueses tivessem isto entrevistado se calhar se eu não mais empréstimos não queríamos se eles estão em imagem de rica eu acho que desculpem que se achasse isto pronto vamos mais mais muito obrigada muito obrigado muito obrigado